Fala galera, aqui é o Vitor da Pandora e eu estou falando aqui no canal do Quero Evoluir hoje sobre o tema experimentação. O que é experimentação? Experimentação tem um propósito que é a gente se desafiar e a gente sair da nossa zona de conforto. E para que a gente quer sair da nossa zona de conforto? Para expandir a nossa zona de conforto? É meio paradoxal, mas na verdade quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente está se colocando num desafio que a gente não conhece, de uma maneira que seja intencional e não forçada. E quando a gente sai da nossa zona de conforto de uma maneira intencional, quando a gente passa por alguma situação que exige que a gente tenha o mesmo comportamento, a gente acaba entrando numa zona de conforto expandida, porque a gente já escolheu sair daquela zona de conforto. Então isso faz com que a gente aumente o nosso raio de conforto. Esse propósito é para que sempre a gente esteja se desafiando e fazendo coisas novas. Quando a gente faz coisas novas, a gente quebra os padrões, os paradigmas das coisas que a gente faz no dia a dia. Então existe uma pesquisa que comprova que 95% das coisas e das ações, dos pensamentos que a gente faz no nosso dia a dia, são feitos no piloto automático. E que 75% dos pensamentos que a gente tem hoje são os mesmos que a gente teve ontem. Então a gente tem um costume de ficar muito na mesma frequência e no mesmo estado. Esses autodesafios fazem com que a gente saia desse estado de frequência igual e a gente comece a experimentar outras coisas. Então vou dar alguns exemplos. Esse ano eu escolhi fazer uma experimentação por dia, por semana. Então na primeira semana eu escolhi acordar cedo todos os dias. Então eu acordava mais ou menos entre sete e oito horas da manhã e eu passei a acordar entre seis e sete horas da manhã. Diminui uma hora de sono para que eu pudesse experimentar acordar mais cedo. E aí sempre que eu sentia um sono mais cedo à noite eu dormia um pouco antes e às vezes eu até dormia no mesmo horário que na semana passada e eu acordava mais cedo mesmo assim no dia seguinte. Isso fez com que eu conseguisse entender e começar a controlar o meu sono. E agora eu já consigo acordar com muito mais facilidade nos horários da manhã. Outra experimentação que eu fiz foi fazer uma semana de fruta. Essa uma semana de fruta fez com que eu entendesse os meus padrões de comportamento dentro da alimentação. Eu sempre tive um problema com a alimentação que me manteve no sobrepeso desde que eu tinha 13 anos de idade. E desde os 13 anos de idade é uma coisa que me incomoda. E eu já fiz várias dietas e várias fórmulas prontas e nenhuma delas adiantava. Acontecia que ela funcionava por algum tempo e depois já eu voltava para o padrão anterior. Então quando eu fiz essa semana de fruta não foi com a intenção de emagrecer. Foi com a intenção de ganhar consciência sobre o meu padrão de alimentação, o que me levava a comer tanto ou a praticar momentos de gula intensiva. E quando eu comecei a fazer essa semana repetidamente tirando completamente o sal, eu comecei a entender que o sal era a substância que fazia com que eu sempre comesse mais. Então todos os dias à noite eu percebi que eu tinha uma fissura por sal. E quando chegou na sexta-feira, o ego queria completamente que eu comesse alguma coisa fora das frutas, porque já fazia uns 5 dias que eu estava comendo frutas. E aí foi uma briga interna onde o ego falava assim, come, ninguém vai ficar sabendo. E aí eu ia lá e falava, não, se for para eu comer eu vou falar para todo mundo que eu desisti. Não, mas é só um pouquinho. E aí eu falava, não, não é assim. Se for para eu comer eu vou desistir. E dessa forma eu consegui vencer o meu ego naquela semana e consegui entender quais eram os meus padrões na alimentação. Eu emagreci consequentemente 6 quilos, mas depois quando voltou a alimentação normal eu engordei novamente 2 quilos. Mas isso não foi o resultado. O resultado é que eu consegui entender os meus padrões semanais e consegui conscientemente fazer com que os meus padrões mudassem. E agora depois de 15 anos que eu nunca tinha diminuído de 82 quilos, hoje eu estou pesando 79 quilos. E fazendo uma alimentação normal. Não precisei mais ficar comendo só fruta nem nada, mas o padrão da minha alimentação mudou. Então as experimentações elas são desafios que a gente faz para nós mesmos que faz com que a gente saia dessa zona de conforto. Saia dessa inércia de ficar completamente focado naquilo que a gente faz todos os dias de uma forma igual. Então eu convido você a escolher algo que te incomoda e entender qual seria o antídoto para aquilo lá. Então se você tem um incômodo dentro do seu ambiente de trabalho com uma pessoa. Você não se dá bem com uma pessoa e quando você está na presença dela você acaba ficando afetado pela energia dela. tenta mudar os seus padrões. Tenta mudar a forma com que você vai falar com essa pessoa, a forma com que você vai dar bom dia para ela, a forma com que você vai ligar para ela no ramal ou falar com ela frente a frente, mas começa a perceber quais são os seus padrões de quando você entra em contato com essa pessoa. E muito provavelmente quando você mudar os seus padrões essa pessoa vai perceber e aí você vai se desvencilhar da energia dela. Não importa se a outra pessoa vai mudar, o que importa é você mudar e você ficar com uma energia mais equilibrada e em paz. Então, se for um outro caso, eu dei um exemplo, mas você pode fazer isso para o que você quiser na sua vida. Escolhe uma coisa que está te incomodando agora. E agora você pensa. Como que você pode mudar isso? Com detalhes. E a partir dos detalhes eu vou convidar você a experimentar isso por uma semana. Uma semana fazendo diferente, ousando fazer diferente, se desafiando, experimentando fazer diferente. E aí depois, se você quiser compartilhar com a gente no canal do Quero Evoluir, você pode postar lá no nosso blog e a gente faz comentários e te responde. Então, fica lançado o Alto Desafio e gratidão, sintam-se abraçados.